Oh, 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 let's be Aê, mergulha dedo meu mano, então me fode Olhando pra tua cara, retardado, vocês dois são Debilod Tá tranquilo mano, eu vou falar pra tu Vocês são Debilod, Doug é Debilod Nós é Debilod, mas nós vai além Pô, logo quem? Na moral, sou iniciante, mas você, mano mano, é a vergonha do tanque Que Debilod nada, eu tinha um fumo aí depois da teco Esses dois aqui são Tic Teco Eu falei que eu tô teto É Tic Teco, um pegar viado, o outro só traveco Aê, aê, aê Você falou de Debilod, meu mano, eu fui com o moleque Vai ser a mal satisfação de matar o Cris e Greg Bagulha muito o céu, meu mano, tô infeliz Bagulha muito o medo, olha só esse nariz Bagulha doida, essa garganta continua Cris e Greg te deu um golpe baixo Porque eu sou da rua, entende? Meu mano, você é muito fraco Você é pior ainda, seu espiritão é opaco Meu espiritão é opaco, eu sou verdadeiro Aê, aê, encontrei o teu parceiro Tá ligado parceiro que você é infeliz Você falou que dá teco e você, panca pro nariz DJ, deu um minuto e meio certinho, cara? Tá bom, se o DJ falou, porque o vídeo alento mesmo é o tempo Diminuiu, não, calma aí Boris, me diminuiu Boris e Choi, contra Doug e Aldinho Barulho, Boris e Choi Barulho, Doug e Aldinho Rapaziada, vamos lá, não é velório Entendeu? Silvio Santos e Oi não tá mais aqui Fui embora Barulho, Doug e Aldinho Barulho, Boris e Choi 1x0, Doug e Aldinho Quem terminou começa, vem aqui vem DJ É assim ó Ei, 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 ei Falou até de minuto, meu parceiro ficou com medo Hoje eu não sou ele, mas na batalha você tem um pesadelo Tá ligado? Eu falo na improvisação Perdeu semana passada e levou pro coração Crise Greg, cê ficou confuso Já que Crise Greg se juntei hoje e vai amassar o carunjo E se o que eu faço, cê não acompanha Se você tenta com Aldinho, com certeza tu apanha Aí, irmão, eu vou improvisar Você foi pra escola, só pensou em amassar Sabe por que, parceiro? Você é um desvio É por isso que na escola do rap você repetiu Agulha dedo, sem desespero Nem vou rimar com você Porque meu pai tem três empregos Eu não preciso de fazer freestyle com você Vá tomar no cu e você vai se fuder Eu tenho três empregos, tá ligado? Eu sou sujeito homem E você no rap tá passando fome Pô, na moral, na improvisação Tu perdeu na batalha passada da RCA E hoje é o ano Eu sou Aldinho E hoje eu te espanco Pelo dito eu arrondar e te bater Ou até você fica branco Pô, meu irmão, cê puxou de fundamento Cê sabe que eu sou lento igual pedeiro Faz cimento Você não faz cimento Até porque se você mandou rimar de Johnny no argumento Gabulha, Johnny, mano Eu não me lido Vou acabar com a fama de vocês em 45 segundos Tranquilo, desenvolvendo Mas até agora eu não tô vendo Venho pra caralho Sem nem use Quem sabe a sua cara de cu é cura Pois tem por hoje Segundo round Boris e Choi Eldinho e Doug Barulho, Aldinho e Doug Barulho, Boris e Choi Eldinho e Doug, mais um ponto 2 a 0 É isso aí Antes de chamar a próxima batalha